Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, mais um invasão de vingança aqui Essa base eu já peguei, ela é uma base repetida, beleza? Quando eu fui ver que era ela, eu já teve... opa, bati aqui Antes de começar o vídeo, tá galera? Eu gostaria de mandar um salve aí para dois inscritos aí do canal, tudo bem? O primeiro salve aí vai para o Ryan Happy, ele mora em Goiânia Grande salve aí, mano, tamo junto, valeu aí por sempre acompanhar o canal também E o outro salve aí vai para o Beto Games de Campos Altos, Minas Gerais, tá? Mas ele nasceu no Ceará, tudo bem? Então grande salve aí, tamo junto Agradeço aí por acompanhar o canal aí sempre, tá? E se você gostaria de salve aí também no próximo vídeo, deixe aí nos comentários aí a sua localidade, tudo bem? Então eu vou fazer esse procedimento aí no próximo vídeo, tudo bem? Às vezes não pode aparecer no próximo, porque tem pessoas aí que eu vou marcando Mas pode ter certeza que o seu salve vai vir sim, tudo bem? Então vamos... ó, essa base aqui, como eu falei, eu já invadi ela já uma vez, tudo bem? Então só vai ter esses baús aqui que eu vou mostrar para vocês É, naquela outra parte ali só tem bancada E nas bancadas também não tem nada dentro delas, tá? É, só se tiver atualizado alguma coisa, chegar alguma coisa nas bancadas, mas não tem nada, tá? É, vamos abrir esses baús aqui, ó Eu trouxe até baixar de antepel, tá, galera? Porque eles fazem menos barulho, né? E quebra mais rápido o baú Ó lá, eu já consegui já minhas carteiras, ó, os cachorros, tá, galera? Eu tô duplicando todos esses cachorros aqui, eu acho que eu já tô com uns 10 Eu consegui dois no passe, né? Consegui um filhote Elite de Husky Eu acho que o outro é o Korg, né? Eu consegui aqui e tô duplicando também as revistas, tá, galera? As revistas eu acho que eu já tô... Eu vou mostrar lá para vocês no final da invasão Eu acho que eu já tô já com quase 40 revistas ou mais, tá? E eu consegui só uma Eu fui duplicando lá com as missões da Viviane, né? Eu consegui... as outras eu já tinha usado já para upar a moto Porque essas revistas aqui é a melhor forma de você estar upando a moto, tá? Ela aumenta muito pontos, se não me engano, acho que é mil pontos, alguma coisa assim Mas eu só sei que ela é a que mais, assim, você consegue evoluir a sua moto, tudo bem? Então, último baúzinho aqui Vou fazer a eliminação aqui dos zumbis, né? Que já tá vindo aqui esses... Ó lá, vou fazer rapidamente aqui a eliminação Eu vou tentar... só que é o seguinte, tá, galera? Eu ia deixar o zumbi me matar Mas só que não deu, né? O cachorro, ele matou o zumbi, ó Esse Nazarente aí, ó, tá? Então, minha fome também Vai demorar muito, tá? Então, também não ia precisar Eu ia morrer para poder levar tudo, né? Tipo madeira, essas coisas, essas pedras aqui, tá? Tá funcionando, sim, o bug de morrer na invasão aí, tá? Eu faço direto Só que nessa daqui, infelizmente, eu ia esperar até para poder Morrer de sede ou de fome Só que ia demorar muito, tá, galera? E também os recursos que tinha... Que ficou para trás Eram recursos, assim, que eu ia conseguir pegar muito facilmente Em áreas de farm, tá? Então, acabei não morrendo aí na invasão Fiquei meio indeciso aí do que levar, tá? Vou fazer aqui a troca, ó Talvez conseguiu ali A base mesmo é ruim, tá, galera? É bichuruca A base é ruim Porém, perfeita para quem faz aí o bug da... Da duplicação Da multiplicação, tudo bem? Tem pessoas que até comentam aí Nossa, o jogo perde a graça e não sei o quê Fica fazendo esses bugs aí Galera, o negócio é o seguinte, mano Se você não gosta de tal coisa É só você não fazer, tá? Para mim, eu não perdeu a graça não, tá? Porque, querendo ou não, mano É muito difícil conseguir as coisas aqui, tá? Geralmente, essas pessoas aí Não devem ter, tipo... Não é querendo rebaixar alguma coisa assim Mas devem ser iniciantes no jogo Porque não sabe dos esquemas dele E como funciona a mint da kefir, né? Então já invadi a base aqui Saboto bit luck Que a gente conseguiu aí na temporada, tá? Vou jogar os meus itens É, tudo aqui dentro aqui E vou pegar os itens duplicados lá, tá? Eu não consegui duplicar a placa de aço Porque é o seguinte É... Eu vou ver se eu coloco na próxima invasão Uns dos 300 circuitos Sensores de calor Porque eles levam Eles estão ficando exigentes, tá, galera? Antigamente eu colocava lança de madeira É... Esses fios de cobre Essas outras coisas aqui E eles levavam, tá? Agora eles não estão levando mais não Eles estão ficando exigentes, tá? Pra poder estar trocando aí É porque eu colocava poucas coisas também, né? Agora eu tô querendo... Eu vou ver se eu coloco 50 carteiras roxas É... Vou duplicar só de monte Eu já peguei 4 Eu coloquei 2 lança granadas Pra duplicar Beleza? Então eu já tô com 4 lança granadas aqui Gasolina também Eu tô com bastante Mas é sempre bom aí Fazer uma duplicação de gasolina, né? Pra não faltar Ainda mais agora que eu tô com a TV Eu vou gravar um vídeo lá no pântano também Que eu vou... Depois desse aqui, tá? Então esses foram os itens aí Que eu consegui duplicar Granada também Eu já tô com um baú cheio de granada Muito bom E as carteiras aí, tudo bem? Esses foram os itens que duplicaram Muito bom Se você estiver até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal E deixe seu comentário aí Tudo bem? E eu te espero no próximo Obrigado por acompanhar o canal Obrigado por acompanhar o canal